Um grupo de mulheres canseiteiras exige do governo reforma das obras de Alto Bomba em São Vicente. No quadro do projeto Outros Bairros, as mulheres do programa Amger na obra, dizem que em Alto Bomba há pessoas a passarem fome porque estão sem rendimento por causa da paralisação desta obra. O projeto Outros Bairros do Ministério das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação, que começou a transformar a zona de Alto Bomba em São Vicente com reabilitação, revitalização e acessibilidades, está parado há mais de sete meses e as mulheres canseiteiras do projeto Amger na obra, que realizaram os trabalhos de canseitamento de todas as vias de Alto Bomba, pedem ao governo para retomar as obras na zona. O projeto Paródio não te espera a dona ministra. Em primeiro lugar, dia 22, que é o dia dos municípios, não me falam mais ele pessoalmente, eles dizem que o projeto já está regressado já em breve, mas nós nunca criei promessa, não criei ação. A responsável do projeto Amger na obra afirma que há pessoas a passarem fome porque ficaram sem rendimento com a paralisação dos trabalhos em Alto Bomba. Nós tudo está dependendo do projeto, então quer dizer, a dona ministra já estive lá, ele sabe, e não só a dona ministra, o governo em geral sabe que a comunidade tem sua carença, então por isso eles devem prestar atenção, que se já não está ficando mal da quigiene na lixeira, está passando seu fome, minha me passa fome, e me sabe que lá tem gente que passa fome, tem menina que vai para a escola sem comer, tem menina que vai para o jardim, que esses países que têm condições para pagar jardim, jardim, é para rir para dois pontos. No último fim de semana de visita à Ilha do Maio, a ministra das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação foi abordada pela TCV sobre o retomar das obras em Alto Bomba, em São Vicente, e Unicilva aponta março como mês para prosseguir com os trabalhos. Temos estado a trabalhar numa situação de restrições financeiras difíceis, e com o desbloqueamento desse financiamento que recorremos e que envolve o Tesouro, a Bolsa de Valores e a Banca Comercial, esse financiamento vamos retomar as obras que estão paradas neste momento. E Alto da Bomba é uma das obras. Não vai parar Alto da Bomba. Se tudo correr bem junto da banca, porque não está a depender de nós, em março estaremos em condições de pagar as empreiteiras para a retoma. Para além da retoma das obras de outros bairros em Alto Bomba, a ministra das Infraestruturas garantiu que o projeto Outros Bairros vai ser implementado neste primeiro semestre deste ano nas zonas da Covada de Bruxa e Fernando Pó, em São Vicente, com reabilitação, revitalização e acessibilidades. Obrigado. Obrigado.